Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na gameplay do jogo Kena, teve ontem um evento de pescismo e eles acabaram mostrando mais uma gameplay do Kena que vai ser um jogo que vai sair para PC, então a gente vai estar conferindo aqui essa apresentação toda, são cerca de 8 minutos, eu vou dar a minha opinião sobre o Kena, porque ele é um jogo que acredito que todo mundo que viu está aguardando, e está aguardando que seja um bom jogo, só que o grande problema disso é que a maioria das coisas que a gente tem aguardado como um bom jogo tem decepcionado, como um bom exemplo recente foi o próprio Cyberpunk e também o Biomutant, então quando é um jogo um pouco menor assim, a gente fica um pouco com o pé atrás, mas vamos lá conferir o Kena, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição, hoje vai ter E3, vai começar a transmissão da E3 aqui no canal, então fica ligado aí para não perder, patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e a Amazon, vamos lá conferir o game! In Kena, Bridge of Spirits, you venture through the lands surrounding a village beset by calamity, whatever happened in the past, it has left some of the land corrupted, and spirits of the people who lived there stranded with unfinished business, as a spirit guide, you are charged with tracking down those spirits and helping them, but that also means battling them as twisted monsters and cleansing them of the pestilence infecting them. We got a chance to play about an hour of Kena, in which we ventured into the wild surrounding the village in search of one of the spirits called Taeno. Moment to moment, the game feels like a mix of a variety of action-adventure staples, like The Legend of Zelda Breath of the Wild in its fluid melee combat, and Uncharted or Tomb Raider in its occasional environmental puzzles and climbing portions. Those inspirations are used well, though, with fluid gameplay and fast-paced combat that's deceptively simple but can get deadly in a hurry. I don't remember to have seen a game do. Like, Assassin's Creed does, but Zelda does better. But Zelda is an open world world. And I don't think that Kena is like this. It's more like those Temidos Corredores da Unreal. I don't know if this game is being made in Unreal, but it seems to be beautiful and the combat seems to be interesting. As you venture out in search of the spirits you are looking for help, you will encounter enemies animated with the corruption. The ones we saw tended to be creatures made out of twisted chunks of wood. The bigger they are, the tougher they are. And while you can beat them down to defeat them, your main goal in a lot of fights is to locate red hearts, corrupting the area, and destroy those with Kena's spirit guide powers. In some situations, hearts will continue to spawn enemies, so locating them and getting rid of them is the only way to get yourself out of a battle. Two things set Kena apart from similar games. Its cinematic presentation and the rot. The first is born of developer Ember Studios' background in animation before it started making video games. And you can really feel how much Kena has derived from animated films in both its cinematics and gameplay. But it's the rot that are really the star of the show. These little folks are spirits of decay, but not in a frightening horrific way. Instead, they're more like the keepers of balance, recycling dead things to renew life. And as Kena's trailers have shown, they're exceedingly cute. You can find rot in the environment, hidden under rocks or tucked in corners. The more rot you find to join you, the more powerful they become. Kena's staff serves as a weapon, and she's able to use it to release pulses of energy that can clear the corruption in the world around her, but it also allows her to guide the rot around the world. So you'll use them to move objects and solve puzzles, to fix items, and even to fight enemies. In combat, the rot want to come to your aid, but they're small and not particularly strong, so you need to pump them up a bit to get them ready for a spat. You do that by hitting and defeating enemies to build up a courage meter. When it's full, the rot can perform an action. You can send them out to attack an enemy or interact with an object that can help you, like blue flowers scattered around battlefields that can restore your health. According to Ember Studios, rot attacks have different effects depending on the enemy. For some, they might do damage, while for others, they're a distraction that can help you take the pressure off or open them up for attack. You can also turn the rot into a weapon you can fully control under the right circumstances. Find a large droplet of water, and the rot can use it to turn themselves into a sort of spirit amoeba, which you can guide around the battlefield. In this form, the rot can wail on enemies, move objects, and attack hearts, making them vulnerable for you to destroy them. The rot are a huge part of the game, as you find more and more of them. As you defeat enemies and help to fix the world, you earn karma that allows you to unlock new abilities and actions, and the rot are a big part of that too. As we were playing, we unlocked an ability called Rot Hammer, where Kena channels the rot to swirl around her staff, and then slams it into an enemy for a big, powerful hit. Karma upgrades these abilities even further, giving you more options to mix the rot in with your fighting style. But even out of combat, the rot are an essential part of Kena's journey. You might find objects blocking your way, and often you'll need to send the rot to clear the path. Throughout the forest surrounding the village, you'll find things like damaged shrines or knocked over statues, but with the rot's help, you can repair those things. Fixing them gives you more karma, so it's worth exploring the environment and leaving the main path so that you can find new things to interact with. The theme of restoration and repair runs throughout... You can see that the places are marked where you have to go. As we climbed up a mountain, searching for taro's relics to summon his spirit, we found places where the rot could move statues to solve puzzles or take on the amoeba form to water crops. Working together, they quickly become your friendly companions. When you jump and climb the ledge, the rot will appear to watch you and cheer you on, and you can find and buy hats for them to wear, to make them feel a little more distinct. Controlling the rot is surprisingly intuitive in most cases, even in the midst of combat. At times, it's like having a second character to control, but combat doesn't seem to... Kena will have to go to the roster from the battlefield. This pull here is a pica. The combat doesn't cease for Kena when you start moving the rot around the battlefield, so you have to divide your attention to keep yourself safe. Kena's a deft fighter, though. In addition to a fast light attack and a stronger charged up heavy attack, she can also create a shield of energy around herself and use that to parry incoming attacks. Later, you unlock a bow version of your staff that allows you to snipe at enemies and take out their weak points. We played through a couple big fights against tough mini-boss enemies, and despite the game's often bright presentation and the cuteness of the rot, Kena Bridge of Spirits didn't pull any punches. The enemies are fast and deadly, especially the big ones, and they require you to concentrate on smartly using your abilities and the rot, as well as timing your dodges and parries to stay alive. It's not all combat, though. A lot of Kena is spent... Ah, tá, tá esperando, né, cara, você falar do resto do jogo. Tá lembrando bastante um fable, por exemplo, né? O fable, acho que era bastante... Era mais parecido com isso aqui do que o Zelda. Pelo menos é pelo que eu lembro. O que aconteceu com ele, através de suas memórias e seus relativos, servindo de alguma história trágica para a situação. Isso também reflete as ruas do que aconteceu com a vila própria. E você também adiciona com a história Kena personal de Kena. Esses momentos são oftalmente falados em escenas poderosas, que derram da animação no background do estúdio, criando cinematics que ajudam a fazer o jogo sentir como viajando por um filme animado. Ah, tem outros personagens e as animações são bem feitas. Pelo jeito, né? E as opções permitem você aumentar a experiência para a sua preferência, para que ela não te abençoe. Kena, Bridge of Spirits, é set para lançar no Playstation 4, Playstation 5 e PC através da Epic Games Store, em agosto. A gosto já, hein? A gosto já, hein? Abre a sua poder. Ah, o arco dela é imaginário, né? O poder, o poder da Florex. É o Ori. A tropinha ali atrás dela, a tropinha. Cara... Eu achei... Achei interessante, né? Eu espero que o jogo não fique chato com essas missões de destruir lá a podridão e você ter que ficar indo nos lugares só fazer essa porra, né? Porque é complicado. O combate do jogo parece estar bem maneiro, né? Parece ser uma mistura ali de... Esses combates que trazem muito do Dark Souls, né? Hoje em dia é o melhor estilo de combate que tem. Quando o cara consegue executar bem esse tipo de combate, fica maneiro. Agora, uma parada que eu não vi foi outras armas. Só vi ela com esse cajado aí. Não vi também ela com nenhuma outra roupa. Não sei se os caras não puderam mostrar isso. Não prestei atenção ali, mas acho que ele não falou nada. Ele falou que você pode personalizar os bonequinhos, né? A tropinha. Mas não vi ele personalizando a menininha, não. E eu acho que isso é interessante nesse tipo de jogo. Eu não sei qual foi o orçamento do Kena, mas ele parece ser um jogo... Talvez ali na mesma... Com o mesmo orçamento, talvez. Ou com algo muito parecido, muito próximo do Biomutant mesmo. Mas... Ele me parece ser um jogo que... Pelo menos quando eu vi o Biomutant, eu falei pra galera que ia ser ruim, né? E o Kena, eu acredito que seja um jogo interessante. Acredito que tenham mais coisas interessantes aqui. Do que... O Biomutant tinha uma ideia muito boa. O Biomutant tinha uma ideia muito boa. Mas ele foi muito mal executado. Eu nem cheguei a testar, né? Não tive nem coragem de testar. Não consegui a chave... É... Antecipada. Nem consegui a chave do jogo, né? Não me mandaram. E depois... Pelos reviews da galera, eu acabei... Nem querendo... Testar, né? Todo mundo... Foi quase unânime, né? Todo mundo falou que o jogo era ruim. E o Kena, não. O Kena, eu vendo assim, já me parece bom. Parece um jogo interessante. Diferente ali do que eu vi, por exemplo, no combate do Biomutant. Ou nos personagens do Biomutant, que eram completamente desgovernados. Bom, pessoal. Eu... Falta pouco pra sair o Kena. Com certeza eu vou trazer... Vou trazer gameplay no canal. Vou dar minha opinião sobre o jogo. Coloca aí nos comentários o que você tá achando do Kena. Pelo que você viu até agora. Agora a gente já viu bastante coisa do jogo, né? Mas nada muito profundo em relação à história. Que é o que me deixa um pouco com o pé atrás aqui, né? Como é que vai ser a história? Você já viu que a história do Zelda é uma merda. E todo mundo gosta. Então coloca aí nos comentários o que você achou. Me segue lá no Twitch. Vai começar a transmissão da E3 hoje. Arroba louco baltar. Vou transmitir aqui no YouTube também. Como a gente faz sempre. E se você for comprar alguma coisa. Link na descrição. Amazon. Terabyte Shop. Também a Americana. Shoptime. Kena, por exemplo, vai estar sendo vendido lá. E geralmente tá saindo mais barato do que na Playstation Store. Sempre tem um descontinho ali da Amazon pra mídia física. Que você pode comprar e vender depois. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.